Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Batman Arkham Knight. Cara, esse cara é um doido velho, essa cidade só tem doidos cara, não entendo, não entendo. Eu não entendo essa cidade de malucos cheio de doidos cara. Bom, ontem eles complicaram a nossa vida e nós tivemos que trocar para desativador. Só que, vamos ter que estudar direitinho aquela parte ali, que é meio complicada, porque se a gente errar de novo, aqui ele está patrulhando galera. Ok, tem um cara que está patrulhando ali, patrulhando ou ele está voltando já, então vamos nos esconder atrás desse maluco. Eu erro o que eu fiz ontem, eu não vi que ele estava patrulhando. Nossa, lá na frente cara. Nossa, lá na frente cara. Que merda. Oh, what the fuck cara? Nossa, eu levei susto cara. Não vamos mexer com ele, não vamos mexer com ele. Dei aqui mesmo. Ah, velho, agora vingança cara. Levando tiro, ué? Não vai levar só tiro cara. Tu vai explodir cara. Tira logo. Quem que falou que a vingança nunca, nunca é plena hein? Deu uma droga, está errado 100% cara. Olha lá, olha lá a vingança. Toma! Tira a raiva esse negócio cara. Trones desativados. Como o mundo pode conhecer o medo e o pavor quando ele tem você, um cavaleiro valente, sempre pronto para matar os monstros? Medo não é só a biologia Batman, vai além do instinto. O medo é a ausência de esperança. E a esperança é o voo do morcego entre as nuvens. E agora palhaços, cadê vocês? Ah, agora tem que descer a plataforma, é? Ok. Ah, você não está procurando os arbustos antigos da era, não é? Acabou, morcego. A Bárbara morreu. Gotham está sufocando com o gás do espantalho. E sua popularidade está acabando mais rápido do que tomate barato em dia de feira. Não há mais motivos para lutar. Velho, você perdeu, cara. Você não vai acertar isso? Você perdeu. Você prometeu que Godan ficaria segura, protegida. Mas o que o mundo está vendo agora? Minha toxina invadiu as ruas. Está ofuscando a luz da lua. Envenenando as mudas que achou que poderiam me impedir. Agora, cavaleiro das trevas, eu me volto para a noite. Mas não tenha medo. Não é sua vida que precisa de um fim. É seu mito. A esperança que você defende. A esperança que morre esta noite. Bom, acho que o nosso objetivo é ir para a carinha. Ah, né. Só me falar. Rampas e comigo, cara. Mais? Rampas. Mas esse aí não está normal, galera. Está muito fácil. É, né. Sobe. O que é que eu desenho para você entender? O espantalho venceu. Não tem mais cidade para ser salva. Para de bancar o herói e abraça seu Coringa interior. O que é que eu desenho para ser salva. O que é que eu desenho para ser salva? O que é que eu desenho para ser salva? Agora o Batman vai ter que travar a rampa do outro lado Trava Beleza Eu consigo pilotar lá do outro lado? Consigo O que é isso? Ele pulou sozinho Eu não sei se são as desculpas, mas minha busca pela identidade do Cavaleiro de Arkham se provou inútil Nada Tenho uma pequena lista de candidatos que não podemos eliminar completamente Mas não tenho suspeitos prováveis Mude o foco para os antigos funcionários de Arkham Hugo e Strange tinham motivos mais profundos Prince Sharp era instável Está dizendo que o Cavaleiro de Arkham é um colaborador buscando acabar o seu trabalho? Exatamente Não é velho, é o Robin antigo maluco, não entendeu até agora cara? Eu já entendi Batman Cê tá de burri... de burrice Ela não está morta, apenas esquecida. Posso trazê-la de volta Vamos aqui lá sozinho, né? Hum, então tá, né? Não dá Não dá Não pode ir sozinho, não Ué? Essa aí é uma ideia boa, hein? Quando tu não acha caminho, chama o... Hahahaha Quando tu não acha o caminho, vai andando e depois chama o carro Sim, ela está chamando mais alto De volta, cara Está mais fraca, você deve estar mais longe Posso senti-la, Batman? Aproxime-se Calma aí Continue procurando, ela acordou de um longo sono Ah ela Eu a ouço, está chorando Presa Posso fazê-la crescer, Batman, mas você precisa acordá-la Ué, acordá-la eu acho que é fácil Por aqui está mais fácil Ela não está morta, apenas esquecida Posso trazê-la de volta Quebra 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 Cabe Caraca, esse aqui é gigante, hein? Manda aí. Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Cascavel dupla batido. Dá licença, cara. O Batman vai bater um Cascavel diamante. Posso ajudá-lo a destruir os tanques, Batman, mas você precisa ficar perto do Churchyard. Mamba destruído. Mantenha a luta perto do Churchyard, Batman. É lá onde posso atacar. Mas eu tô aqui no Churchyard uma coisa, caraca. Merit. Dragão desativado. Contato com várias defesas orgânicas confirmado. A era ainda tá ajudando ele. Envie mais drones. A era ajudou a eliminar. Cascavel desativado. Sai daí, helicópterozinho. Não precisa, deixa comigo. O Batman abateu um trone. Não precisa, deixa comigo. O Batman abateu um trone. Sai. Sai, helicóptero chato. Sai. Dragão eliminado. Precisa aí, estão achando o quê? Blindagem aguentando. Cascavel dupla atingido. Ih, o cara matou um amigo. Não, detenha eles. É isso que eu tô fazendo, Mostra. É isso que eu tô fazendo, Mostra. Cascavel dupla desativado. Aliados sendo atacados. Da onde que eu tô levando os tiros? O drone Mamba foi atingido. Perdi um drone Mamba. Que coisa aí não de por que, cara? Cascavel foi atingido, mas ainda funciona. Acabou? Acabou. Oia! 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 Tem que conseguir. Você precisa encontrar o dispositivo de precipitação. Tá matando minhas plantas. Vou destruí-lo. Fique tranquilo. Bora lá, cara. Ela vai morrer. Ela vai morrer, tenho certeza. Coitadinha. Alfred, levante as pontes. Ele não vai sair de Black Island. Tem certeza, senhor? Use o Batwing para examinar o dispositivo. Encontre uma falha. Vou eliminar os tanques cobra de guarda. O senhor vai entrar em um confronto com um inimigo com muito mais armas. Não. Vou prender. Você consertou o carro e voltou pra mais. Porque o Batman nunca foge. Nunca desiste. Nunca abandona a sua cidade. Você acha que é o único que volta mais resistente, né? E bate mais forte do que antes? Você está errado, Salvador. E eu vou te mostrar o quanto está errado. O Robin ficou louco, hein? Preciso me concentrar em eliminar a toxina do espantário. Opa! Tanque cobra abatido. Mantendo a formação. Acabou, Batman. Godra está morta. Está perto de mim com o tanque dele, hein, cara. Não. Perdemos um. Programando cobra para responder. Merda Sai Sai carro Cara Fiquei preso Caraca Ó O negócio fica longe desse tanque Perdemos uma cobra Mantendo o padrão de busca Acabou Batman Godra está morta Cobra desativado Tem suporte próximo Vou despachar Fica quieto Cara Drone desativado Dois cobras chegando A leitura do dispositivo está quase completa Alvo Alfa Avistado em Xanatão Caraca Tem que andar com o mapa Galera Perigo Olha o perigo Drone cobra está desativado Você não vai me ajudar Sua escolta está quase acabada Cavaleiro Proteja o dispositivo E recue Ele não pode me derrotar O dispositivo de precipitação é poderoso demais Eu não vou mais andar com velocidade Galera Estou devagar Deu meia volta na hora errada Perdemos uma cobra Mantendo o padrão de busca O que pensa que está fazendo? Terminando o serviço Nós não concordamos com esse plano É um plano que funciona O espantário pode se sufocar Na toxina dele Batman Ele quer que você sofra Já eu quero que você morra Veio tanta Raiva hein cara Preciso me concentrar Não vai vir pra cá não né cara Oh oh Não vai vir pra cá não né cara Oh oh Ele está vindo Nós dominamos as ruas Batman Não você Esse aqui foi uma manobra radical hein Hehehe Eu gosto de esconder nessas ruasinhas Cadê ele? Ficou travado cara Ficou travado cara Vem cara Ih ficou travado ali galera E agora Se eu avistar o ponto fraco do tanque Posso atingi-lo de longe Como uma barragem de mísseis O que é que tu trava é? O que é que tu trava é? É isso maluco cara Pra onde ele foi? Droga Ele estava bem aqui Pegue ele O dispositivo de precipitação foi armado no tanque pessoal do cavaleiro de Argan A blindagem é resistente demais para um ataque direto Como o dispositivo de precipitação está operando A fonte de energia é interna Mas o dispositivo foi modificado com o sistema de refrigeração para evitar suave de aquecimento Este é o ponto fraco Um rompimento irá causar uma reação em cadeia, destruir o dispositivo e eliminar os tanques Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração do veículo Boa sorte senhor O leitor não vai funcionar a essa distância Preciso chegar mais perto e evitar serviço É calma cara Mais perto Estou longe demais para que o leitor funcione Batman fica quieto Batman Preciso chegar mais perto sem que o cavaleiro me veja Preciso chegar mais perto para verificar o tanque sem ser visto Ou seja, ele quer Estou longe demais para que o leitor funcione Preciso chegar mais perto sem que o cavaleiro me veja As linhas de fluido refrigerante ficam próximas à superfície do tanque Posso rompê-las com o projétil de um canhão 60mm Mas um disparo não será o suficiente Não posso me aproximar daquela arma Atacar e recuar é minha única opção É, atacar e se ferrar na verdade Não posso me aproximar daquela arma Isso não vale de ver É isso não vale de ver A melhor posição é Ever Uiuiui Ele corre cara Ele corre Ele está tentando superaquecer o dispositivo Sai agora Ele não pode vencer Você terá sua chance de matar ele Não vou esperar mais Você perdeu o velhaco Pode tentar fugir Mas só vai adiar o inevitável Que pode mostrar o que é dano de verdade Vem que é que é que é que é dano de verdade Vem que é que é que é dano de verdade vai mais cara vem esgotinho o dispositivo não é uma isca cavaleiro ele é meu e o batman é meu você tentou muito por bastante tempo mas de verdade o que você é? é só um homem vestindo um traje e brincando de nós conhece estas ruas? esse tanque foi feito pode destruir essa jorge 친 E ai rapaz Ta chegando ai ainda Tu acha Vem Robin Você sempre foi fraco Sou baixo mano, te ensinei tudo Agora ele ta nervoso Sai da árvore Sai da árvore Tu consegue derrubar uma porta Tu consegue derrubar uma árvore Nossa senhora Que cagada Que cagada O dispositivo não vai suportar outro golpe Bater em retirada Não, vamos até o fim Não respondo a ninguém Batman Você não merece ter amigos Você não merece ninguém A explosão desativou o canhão principal Agora eu posso me aproximar e concentrar os tiros do dispositivo de precipitação Você não vai negar Lutra Achei o jeito mais fácil de atacar galera Eu achei O negócio é seguir ele de boa Seguir ele de boa Só fica de olho no radar dele Sem que ele vira Ó Olha lá Ele quase me viu Não vazou 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 Espera Espera Olha lá Tá no mapa Tá girando Tá girando Pronto Agora vamos E depois correr nas ruas Só correr Só correr Só correr Só correr Ele tá vermelho ainda Então ele tá me procurando Tá me procurando Tá vermelho Tá vermelho Espera ali ficar laranja Tá vermelho ainda Tá atrás da gente galera Olha lá Pode fugir O dispositivo não é uma isca cavaleiro Ele é meu E o plasma é meu Eles tão brigando aí Você jurou tudo enxergada E falhou Vamos com calma agora Ele tá virando pra cá Pronto Ligando o raio-x Ligando o raio-x Não Não Calma Negócio pulando Aquele esgoto O cavaleiro de Arkham Precisa ser detido Fique-me em frente Não vai parar não cara Precisa ser detido Eu sei que precisa ser detido Eu sei que precisa ser detido cara Tem um maluco Eu tô fugindo pra deter ele Maluco Nossa Isso aqui foi tensa aí galera Foi tensa Porque é o último tiro também né Estamos com a metade da energia Mostra a cara O cavaleiro de Arkham Precisa ser detido O cavaleiro de Arkham Precisa ser detido Cala a boca Batman Não sou burro velho Já é do outro lado agora Já é mais complicado ainda E agora hein A explosão desativou o canhão principal Agora eu posso me aproximar E concentrar os tiros No dispositivo de precipitação Você não vai ganhar Lutra Lutra Vem cara Vem cara Vem cara Vou ficar na brincadeira aqui Maluco Vem Cara Eu não fiz quase nada Com ele É aqui que você vai morrer Eu Achou que podia me vencer Caralho Essa rola é boa Não está parecendo Está diminuindo do nada Ainda posso te derrotar Liga o raio-x seu Maluco Você não tem mais pra onde ir Cara Por que que desliga o raio-x velho Será que estou tirando alguma coisa dele Pelo menos Onde comigo Batman Você não pode me deter Isso acaba agora Tem que acertar onde está Ainda posso te derrotar Ainda posso te derrotar É aqui que você vai morrer Ainda posso te derrotar Ainda posso te derrotar Ainda posso te derrotar Vem Você não pode me deter Acabou, cara É a melhor estratégia, cara É isso aí Você não pode se esconder de mim To aqui, cara Quem tá se escondendo quem Acabou Acabou, velho Tch 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 Cadê ele? Matou ele, é? Cadê o cavaleiro? É isso aí, galera! Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei. Foi tenso em hoje, foi tenso mesmo. Se vê na próxima, valeu, falou, abraço e... Seja feliz! 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 Seja feliz!